Está na consciência Está na consciência, dentro de você A nos ensinar Problemas existem, problemas existiram, problemas existirão Não devemos complicar jamais Aprenda com o rei da criação Problemas existem, problemas existiram, problemas existirão Não devemos complicar jamais Aprenda com o rei da criação Bom cidadão sabe melhor como se faz Bom cidadão sabe melhor como se faz Está na consciência, dentro de você Está na consciência, dentro de você A nos ensinar Problemas existem, problemas existiram, problemas existirão Não devemos complicar jamais Aprenda com o rei da criação Problemas existem, problemas existiram, problemas existirão Não devemos complicar jamais Aprenda com o rei da criação Bom cidadão sabe melhor como se faz Bom cidadão sabe melhor como se faz Aprenda com o rei da criação